Oi, pessoal, tudo bem? Para a continuidade das aulas presenciais, precisamos que todos, estudantes, famílias e educadores, fiquem atentos aos protocolos. Assim, será possível reduzir os riscos de contágio pela Covid-19 e seguir nossa rotina em segurança no Farropilha. Vamos lá? O uso de máscara de proteção é obrigatório para acesso ao colégio. Ela deve cobrir bem a boca, e o nariz. Já saia de casa com ela. Os estudantes devem trazer o número de máscaras necessárias para o seu turno de aula. Nos balcões dos níveis de ensino estão disponíveis embalagens de papel branco para máscaras limpas e embalagens de papel pardo para máscaras sujas. Os bebedouros só poderão ser utilizados para enxergar garrafinhas individuais. Não esqueça da sua. As recepções da escola foram estruturadas para receber grupos determinados de estudantes, de acordo com uma escala. Para não prejudicar o processo, chegue nos horários estabelecidos de entrada e saída. As famílias e estudantes devem estar atentos às marcações no chão, porque elas garantem distanciamento seguro entre as pessoas. Ao acessar o colégio, você passará pelos nossos tapetes sanitizantes. As salas de aula também estão com a marcação de distanciamento entre as classes. Durante as aulas, é muito importante que os estudantes permaneçam em suas mesas. Em diferentes pontos do colégio, instalamos dispensers de álcool gel. Higienize suas mãos sempre que necessário. Durante os recreios, mantenha o distanciamento entre os colegas. Para mantermos a ventilação adequada nas salas de aula, nós necessitamos deixar as portas e as janelas abertas. Por isso, quando estamos no corredor, precisamos fazer silêncio para não atrapalhar os nossos colegas que estão em aula. Fique atento! Em todas as salas foram colocados cartazes com o número de ocupação máxima. Para a saída, temos algumas orientações bem importantes. As atuais diretrizes permitem o acesso das famílias apenas até a área das catracas. Por isso, os fluxos foram reestruturados e são mais de 80 educadores envolvidos nos processos de entrada e de acompanhamento dos estudantes das salas de aula até as recepções. Para a segurança de todos, o uso do crachá é obrigatório para a entrada e a saída do colégio. Já tenha em mãos para facilitar o processo. A modalidade crachá vermelha requer que o responsável pela criança libere a sua saída. Já o tenha em mãos para facilitar o fluxo. Na modalidade crachá azul, o estudante pode ser sozinho da escola e encontrar o seu responsável na parte esquerda. Para evitar que o fluxo das filas seja interrompido, as famílias dos estudantes que possuem modalidade de crachá azul devem aguardá-los preferencialmente no estacionamento. Assim que seu filho sair da escola, dirija-se ao estacionamento, evitando assim aglomerações em outros locais de circulação ou nas recepções. Em frente à escola, é importante que as crianças e as famílias cuidem do jardim, não pisem na grama. A nova sinalização do colégio foi instalada para que a comunidade escolar possa se localizar melhor nos ambientes. Por isso, para a segurança de todos, as crianças não devem sentar ou subir nos tótens. A colaboração de todos é fundamental. Com pequenas atitudes, nós cuidamos da nossa saúde e todos que estão ao nosso redor.